Bom dia família, começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso pra vocês, eu me chamo Leymar Pereira da Silva e tamo junto. Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o piso, como vocês viram aí aqui nesse vídeo que tá rolando hoje ele, eu finalizei né, finalizei aí, tudo chique, tudo bonitinho, agora eu vou jogar uma água nele galera, que o piso é o seguinte, quando você puxa ele com oito horas você, com oito horas dele finalizado ele todo, você tem que jogar água nele, sabe galera, que é pra ele como é que diz, que é pra ele evitar de rachar, sabe? Mãe, cadê aquele balde preto? Eu não deixei ele no lugar nenhum não mãe Caçando um balde aqui família, pra jogar água no piso família Olha aí família, como ficou bonito, ficou bom hein família? Ficou muito, muito bom Só finalizar o... Só finalizar aí o revoco desses peitos ali, revocar essas outras coisinhas aí Aí dá certo Mãe não viu mesmo não é o balde? Olha aí família, a gente joga a água, que é pra ele evitar de rachar, sabe? Se caso ele querer rachar, a água evita muito de rachar ele, sabe? Mas isso tem que pôr... A água tem que ser colocada com oito horas depois, não pode ser antes porque ainda tá mole né? Eu tenho certeza mãe, que eu não joguei ele fora Pois é família, desse jeito, deu tudo certo Família veio um... Veio um amigo meu aqui Quando eu tava puxando esse piso aí, sabe? Aí ele falou pra mim, família, que Sozinho não ia dar conta de eu puxar esse piso não Mas família, quando você tem... Tem fé... Você tem fé em Deus e coragem de trabalhar Você consegue... Você tem fé, força de vontade... Você consegue tudo que você quiser, família Basta você ter fé e Deus no coração que vai dar tudo certo Uma coisa que eu tenho muita é fé, família Eu nunca desisto dos meus sonhos Mesmo eu falo pra você, galera Nunca desisto do sonho de vocês Que tudo na vida... A gente consegue com fé Com esperança Olha onde eu tô pegando a água aqui Dentro do carrinho, choveu ontem à noite Cheio o carrinho de água Tô logo pegando a água dele Pra esvaziar, né família? Então, família é desse jeito Você tem que ter fé em Deus Que... Você consegue A gente consegue Fala pra ele Eu digo pra ele Eu vou puxar sozinho Porque... Eu... Tenho o coragem de trabalhar Graças a Deus Nunca tive Nunca tive Nunca tive preguiça de trabalhar não Seus adeus O pouquinho que eu tenho Tudo foi Construído com esforço E trabalho, né família? Então, por isso Eu nunca desisto dos meus sonhos O mesmo eu falo pra vocês Segue com fé A caixinha da água aqui galera Segue com fé Que tudo dá certo na vida Família Tem umas pessoas que foram ali no meu... No meu Instagram E aí... Me perguntaram, né? Falaram sobre minha família, né? E aí... Falou assim... Porque você... Nunca mostrou... Seu pai no... Nos vídeos Nunca... Ele nunca apareceu nos vídeos Sim família Eu... Vou falar... Vou falar sobre minha família Mas no próximo vídeo Nesse agora não, sabe? Falar sobre meu pai Falar sobre minha mãe Falar sobre minha família, sabe? Porque... A senhora encontrou aí? Pois é família E aí no outro vídeo eu falo... Eu falo sobre... Qual... Qual que é o seu? Pois é família... E aí no outro vídeo eu falo sobre ele... Sobre a minha família... Vou explicar tudo de maneira que vocês... Como é que foi... Porque... Eu... Eu nasci no Maranhão... Nasci no Maranhão... Fui criado... Do Maranhão... Já depois de grande... Foi que eu... Mudei pra cá... Pra parar... Mas... Vou explicar tudo... Minha saída do Maranhão... Chegada... Olha aí... Olha aí família... Tem que jogar muita água... Tem que jogar muita água... Que é pra... para o piso ficar só humilde, ficar muito bom encontrou? o que? o baile? você vai voltar aonde manhã? a mãe é que deu certo, vem manhã, deu certo aqui ó, falou família, fica com Deus, que Deus abençoe vocês, só mais um vídeo mostrando para vocês o final do piso da área da minha mãe, ficou bom, ficou bom mesmo, e aí família como falei, você joga água depois de oito horas que fica puxado, que é para ficar bom em mão, falou galera, um abraço que Deus abençoe vocês, a família de vocês, bom final de semana, bom trabalho para vocês, Deus continue abençoe vocês, o que eu tenho para falar para vocês é que nunca desisto dos sonhos de vocês, falou galera, um abraço e até o próximo vídeo. um abraço e até o próximo vídeo um abraço e até o próximo vídeo